Boa tarde a todos, presentes aqui, os que estão em casa, nos assistindo. Gostaria de comentar, eu não vou passar nenhum slide hoje, porque eu não me atentei em ficar fazendo slide, mas já comunicando a vocês que eu postei nas redes sociais 31 ofícios que foram dirigidos aos bairros de Jacareí. Mas hoje eu gostaria de fazer uns comentários gerais a respeito de todo o trabalho que foi realizado nos quatro anos que se passou, que não foram terminados ainda, que a gente tem que ter uma continuidade, mas eu vou começar falando de uma lei que deu o que falar ontem, pelo WhatsApp. Em dezembro do ano passado, eu coloquei para votação uma lei aonde as entidades do terceiro setor, bem como qualquer outra entidade privada que atue no município e recebam recursos públicos municipais, ficam obrigados a divulgar, preferencialmente em sítio eletrônico, os telefones e endereços eletrônicos, endereços de sede e filiais. Por que eu tomei a atitude de elaborar essa lei? Veja bem, muitas entidades não fornecem o seu telefone. Então, algumas pessoas ligam no gabinete e falam assim, mas cadê o telefone da entidade? Tanto da causa animal como de outra entidade. E eu não acho justo uma entidade que quer ser declarada de utilidade pública não querer prestar esse serviço à população. Então, tem sim que ter o telefone das entidades no Face em qualquer lugar, para que as pessoas possam contactar. Então, ontem uma pessoa da proteção animal, ela indagou o seguinte no WhatsApp, você está dando trabalho para a gente, o telefone não vai parar. Eu fui obrigada a escutar isso. Então, fica aqui meu recado. Se você quer ser de utilidade pública, você tem que trabalhar, porque o nosso telefone não para. Sempre eu forneci o telefone da ONG Patas da Amizade para todo mundo. E hoje nós temos aqui em Jacari, a ONG Patas da Amizade, a ONG APA, a ONG Bicho Feliz e a ONG Gage. Se vocês não querem fornecer o telefone para que a população tire dúvidas, que você pode se orientar de qualquer forma, não é? Então, retire o seu título de utilidade pública e aí você não precisa fornecer o seu contato. Tá bom? Porque na hora de pedir ração e na hora de querer que a gente fique reivindicando as coisas, está todo mundo reclamando lá no Facebook, né? Falando mal que não está sendo feito nada na causa animal. Então, vamos fornecer o telefone. Eu já pedi o telefone para as entidades, elas não me passaram. Hoje eu vou estar cobrando novamente. Viu, gente? Mas cobre. A partir, já foi sancionada a lei, as ONGs ou qualquer entidade que receba verba pública, ela é obrigada a fornecer o contato para vocês, tá? Bom, eu tive numa reunião com a secretária do meio ambiente, com a Cláudia, ela nos recebeu muito bem para tirar algumas dúvidas. Com relação, primeiramente, à diretoria de proteção dos animais. Veja bem, gente, hoje nós temos lá uma veterinária, nós temos uma pessoa da área administrativa, nós temos um operacional, nós temos um biólogo, uma gerente e uma pessoa para fiscalização. Só que, infelizmente, eles não estão dando conta desse trabalho. Ou eles se organizam, ou precisa colocar mais alguém para trabalhar nesse setor. Muitas pessoas fazem denúncias de maus tratos, as denúncias de maus tratos não estão sendo averiguadas, não adianta fazer leis, essas leis não são cumpridas. Então, eu conversei com a secretária, ela falou para mim que ela vai estar conversando com o prefeito para ver o que pode estar sendo feito para que se regularize o trabalho na diretoria. Nós recebemos denúncias de maus tratos quase todos os dias, todos os dias denúncias de maus tratos. Uma assessora minha já foi ameaçada de morte, né? Então, nós fazemos isso por amor, não é a minha obrigação averiguar denúncias de maus tratos. Quando eu vou ver, eu vou ver como agente fiscalizador e protetora que sou. Mas nós precisamos urgentemente que o executivo tome uma posição com relação a isso. Porque eu tenho várias leis aprovadas que as pessoas reclamam que não estão sendo averiguadas. E aí recai sobre quem? Ligam no gabinete e quem escuta é a vereadora Sônia. Porque eles acham que a minha obrigação é minha. Então, eu acho que realmente já está na hora. Se tem um agente fiscalizador lá, eu não entendo por que não funciona. Tem um agente lá. que é do fiscal de postura. Por que não funciona? Gostaria de saber. E até agora eu não tive a explicação. Então, está aí a minha reivindicação mais uma vez para a diretoria de proteção aos animais. Tem seis pessoas trabalhando lá. Nós, em cinco no gabinete, conseguimos dar conta de tudo. Até de ver denúncias. Até isso a gente averigua. Então, é uma questão de organização que dá sim. Também estive em uma reunião... Ah, eu queria ler a lei, né? A lei 6.108, que diz o seguinte. Fica criada a Secretaria do Meio Ambiente tendo como finalidade promover programas ambientais de proteção à fauna, flora e aos recursos naturais e de garantir a qualidade ambiental e o controle da poluição das águas, ar, solo do município de Jacareí. Quando fala proteção à fauna e flora, fauna são os animais. Então, está aí na lei, né? Municipal que o Executivo tem essa obrigação. E com relação à gerência do trabalho comunitário da proteção aos animais, tem uma lei também que não está sendo cumprida, que é o recolhimento de animais. Animais atropelados, cadela no cio, cadela e gata pré-jadar cria, cadela e gata com filhotes, filhotes, animal de mordedura. Veja bem, nós entendemos perfeitamente que as outras gestões nunca se importaram com a causa animal aqui em Jacareí. Nunca. O prefeito Zé Santana chegou, lógico que nós avançamos muito, ele está fazendo um bom trabalho com relação à castração, foram castrados 10 mil animais já na outra gestão, ótimo, parabéns. É uma felicidade muito grande para a causa animal, esse avanço com relação às castrações. Porém, nós também precisamos de um espaço para recolher esses animais. A luta é árdua, nós já temos uma solução para esse problema, que é a transferência do CCZ, da zoonose para o meio ambiente. Nós já iniciamos essa conversa e nós temos que realmente tomar posição com relação a isso. Eu entendo que a lei não pode ser cumprida, porque nós não temos onde colocar esses animais, apesar que a joia é uma recolhão animal atropelado ontem. Faz-se fazendo o trabalho conforme pode, mas eu acho que agora, depois de quatro anos, não dá mais para esperar. Tem que realmente começar a levar esse assunto a sério, porque as ONGs estão lotadas. Eu cuido de 60 animais, a APA cuida de 200 animais, o cantinho da SESC cuida de 250 animais e tem uma ONG, que nem a ONG da Márcia, que tem 250 animais. Como é que sobrevive? O cantinho da SESC, que tem 200 e poucos animais, ela vive mendigando ração no Facebook. Fazendo observação que, também agradecemos o executivo que está mandando ração, periodicamente, mas eu já mandei emenda também agora, de 100 mil, para que seja dividida entre os dois meses, para que essas ONGs possam receber mais ração. Então, a causa animal não é fácil. Os animais têm manutenção todo dia, os animais precisam comer todos os dias, eles têm que ter abrigo. Como é que nós vamos cumprir a lei se não tem onde colocar esses animais? Então, a minha luta esse ano é justamente essa. As pessoas estão me cobrando, mas o que você vai fazer? Eu vou, é isso, é uma caminhada. Nós começamos da base da causa animal e nós estamos subindo. Já tem várias leis aqui de proteção aos animais, que precisam ser cumpridas. Mas agora, primordial é cumprir essa lei de recolhimento de animais, resgate de animais e o ambulatório animal, atendimento gratuito de pessoas de baixa renda. Então, essa aí vai ser a nossa luta agora, a partir do mês que vem. Aliás, esse mês, nós entramos em fevereiro agora. Então, é só justificando para as pessoas que as coisas vão ter que andar, não é? Eu creio, tenho fé que o prefeito Isaia Santana vai colaborar muito com a gente e também fiquei muito feliz porque eu tive a visita dos assessores, dos nossos queridos deputados, André do Prado e Márcio Alvino no nosso gabinete. E eles vieram trazer o apoio e eles estão à disposição em ajudar na causa animal. Então, eu fiquei muito feliz porque eles já pediram uns projetos meus, não é? O que que Jacarei está precisando para a causa animal que eu vou poder contar com o apoio dos dois. E todo mundo sabe aqui a força política que eles têm e a quantidade de emendas, mais de 3 milhões e meio que eles já mandavam para Jacarei. Então, eu creio, eu tenho fé que agora nós vamos conseguir o maior avanço ainda na causa animal. Não é, amiga Sandra? Minha assessora também que não era protetora mas está virando, entrou no gabinete e vira protetor. Então, fica aí meu agradecimento aos deputados e eu tenho certeza que eles vão realmente fazer com que a causa animal flua mais ainda. Também estive com a Rosana Vazquez que apesar de ter saído da Secretaria do Ambiente ela continua com o projeto Tampinha Solidária. Olha só, mais de um ano para implantar esse projeto. Olha como é cansativo. Eu só preciso de uma sala. Pelo amor de Deus, algum secretário me ajude. Eu preciso de uma sala. Esse projeto já está caminhando, tentando ser implantado definitivamente há um ano. As tampinhas já estão sendo recolhidas, as pessoas estão entregando lá no parque da cidade. Só que ele precisa de uma sala onde nós vamos colocar uma mesa para a separação dessas tampinhas. Para que são essas tampinhas? Essas tampinhas vão ser revertidas em ração para os protetores de baixa renda e para os tutores de baixa renda. Porque vira e mexe pessoas abandonando seus animais ou querendo doar porque não tem mais condições de cuidar. Então, é um projeto que exige o mínimo, que é uma sala e eu não estou tendo essa sala. Faz um ano que eu tento uma sala para poder definitivamente implantar o projeto da Antropia Solidária. A Secretaria do Meio Ambiente acolheu o projeto, só que ele empacou, ele não anda. Já foi assinado o contrato com a empresa AutoTGT, mas o projeto não anda. Então, para vocês verem como a causa animal é difícil, só preciso de uma sala, um galpão, qualquer coisa para montar esse projeto da Antropia Solidária. Então, peço aí, gentilmente, para o Executivo, por favor, gente, uma sala, porque as pessoas cobram, elas estão recolhendo as tampinhas já faz mais de seis meses. Eu vou agora em São José buscar tampinha, que eu tenho que ir com três carros lá para buscar tampinha. Preciso até combinar, Sandra, lembra de marcar isso, com uma pessoa que recolhe lá. Nós vamos ter postos de coleta na cidade inteira. É um projeto super bonito. Se deu certo em Mogi, por que não pode dar certo em Jacareí? Então, eu peço aí a ajuda do Executivo para que realmente a gente embalhe aí o projeto da tampinha solidária. Tá bom? Acho que as pessoas vão ficar bem satisfeitas. Ó, meu horário já está acabando, gente. Por isso que eu falei rápido, tá? Para dar tempo de falar tudo. Se eu fosse falar calmamente, não iria conseguir atingir o meu objetivo. Olha, o gabinete está aberto, nós estamos agendando as pessoas que querem vir pessoalmente, justamente por causa do Covid. não estou mais respondendo Messenger. Tá dando muita confusão. Porque eu tenho quatro faces, eu tenho uma página, aliás, eu tenho quatro faces pessoais, eu tenho uma página da ONG Patas da Amizade, eu tenho uma página da vereadora, não dá, não dá conta. Não é? Então, eu peço para que vocês liguem no gabinete, se tiverem alguma dúvida, ou que vocês entrem em contato pelo WhatsApp, que é o número que eu vou passar agora. a causa animal é 988557432. Na semana que vem tem slide a respeito disso. E assuntos relacionados ao município, 996716738. Gente, estamos à disposição, eu acho que pessoalmente é tudo melhor, tanto que tem casos que eu estou pedindo para vir até o gabinete, porque às vezes o WhatsApp, as conversas não saem como deveriam, ocorre mal entendimento, as pessoas não conseguem compreender. Então, por favor, vem até o gabinete, você marca um dia, toma um café comigo, fica me conhecendo pessoalmente e tira suas dúvidas, tá bom? Um abraço para vocês e um bom dia. Obrigada.